Fala aí galera biker do meu Brasil, sou o Mery Rabilo, esse é o Mundo Motobike, hoje eu trago aqui pra vocês um vídeo da descida que eu vou chamar de Namastê, que eu fiz aqui no Costa Azul, foi muito legal, vocês vão acompanhar, vão curtir, desde já deixa aí seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe nossos vídeos, me ajuda a chegar no meu inscrito, sou o Mery Rabilo e esse, esse é o Mundo Motobike, valeu! Tchau! 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 Tchau!